Agora ó, vamos falar de um assunto muito sério, vi essa matéria pra mim também, olha só. O Brasil é o segundo país onde se passa mais tempo no celular, viu? E o uso excessivo do aparelho pode ser prejudicial à saúde em vários aspectos, seja na parte física como também na emocional. Se liga. Seja nas mãos, na cabeceira da cama ou mesmo no local de trabalho, o smartphone ou o celular virou uma extensão de nós mesmos. Sim, porque eu sempre tenho que estar agendando o cliente e aí tenho que ir pro celular, né? Pagamento, bancário, hoje eu não vou mais em agência. Eu faço tudo pelo aplicativo, então uso muito o celular. Utilizo bastante o celular e com certeza traz sim prejuízo. Mas será que este hábito está passando dos limites? Começa logo com os sintomas, primeiro com os sintomas de olhos, ressecamento ocular, cansaço visual, às vezes maior sono no final do dia, aquele olho vermelho, aquela intolerância às vezes à claridade, porque você fica com um cansaço muito grande. Então assim, existem vários sinais e sintomas que esse usuário excessivo de tela acaba tendo. A pesquisa da Electronics Hub aponta que os brasileiros passam 56% das horas do dia em que estão acordados utilizando telas, como as de smartphones ou computadores. O segundo maior índice do planeta, nove horas conectados todos os dias, o que pode trazer prejuízos para além da saúde física, mas também emocional. Geralmente, os pais, os responsáveis, vêm trazer que essa criança, esse adolescente, ele está com dificuldade de se concentrar, ele está com dificuldade de interação social. Alguns começam já, os adolescentes principalmente, começam a ter o comportamento de automutilação ou ideação suicida. Isso vem a partir de um transtorno relacionado a uma crise de ansiedade, ou uma depressão que, às vezes, por esse uso excessivo de tela, ou esses usos de redes sociais, né, de uma forma muito intensa, vai desencadear isso. E não é que encontramos alguém que fugia completamente à regra? Professor Sidney tinha apenas 39 minutos de uso do celular em 16 horas do dia. Normalmente, durante o dia, é só pela manhã ou no final da tarde. No mundo globalizado e altamente conectado, o desafio está em encontrar um equilíbrio entre tecnologia e saúde. Mas resta saber se as pessoas estão dispostas a repensar seus hábitos. Sempre que eu posso, eu só uso mesmo para as minhas necessidades. Tudo demais complica, né? Tudo em excesso pode ser realmente um problema. Eu, por exemplo, falei que essa matéria servia para mim também, que eu vou fazer minha meia-culpa aqui, porque eu já falei que não existe aqui no revista apresentador hipócrita, né? Que tem telhado de vidro, que fica aqui falando, mas que na hora da prática não faz a mesma coisa. Eu tenho um problema com o uso excessivo de celular também, porque boa parte do uso também tem a ver com o trabalho. Eu estou quase sempre trabalhando, usando o celular. Às vezes, eu não sei o que é trabalho, às vezes, eu não sei o que é curtição, às vezes, eu não sei o que é distração. Então, é complicado, mas tem que ter realmente um trabalho um pouco maior, tem que também cuidar da cabecinha também, para não ser dependente desse dispositivo aqui, principalmente quando a gente fala dos nossos pequenos também, né? Porque a gente sabe que a gente está criando uma nova geração, onde, de fato, é uma geração mais tecnológica. Não adianta a gente tentar espelhar a nossa infância nos nossos filhos hoje. São novas tecnologias, né? É um mundo completamente diferente. A gente tem que ter esse equilíbrio. A criança tem que brincar, obviamente, tem que jogar bola, tem que praticar atividade física. Mas hoje é difícil você tirar o celular, de fato, da mão de uma criança, né? Mas tem que explicar, né? Tem que dosar, tem que ter atenção, tem que investigar, tem que educar, né? E usar a ferramenta para isso, né? Existem aplicativos, existem perfis no Instagram, no YouTube também, que ajudam a educar, de fato, mas não pode deixar o celular fazer o papel sozinho, né? O celular não pode ser o professor, o celular não pode ser a única distração, o celular não pode ser o peão, o dado, a bola, a bicicleta, né? O celular tem que ser uma ferramenta, que pode ser usada aqui e ali, mas que tem que ser aliada e dosada como toda e qualquer brincadeira e atividade, tá bom?